Eita, é um novo sucesso de Jean Giovanni! Eu vou dar um recado aqui, vem cá! Gente, esse recado é pra você que tá aí no sofá doido pra melhorar de vida. No Centro Universitário Unifaveli, você pode escolher entre 28 cursos superiores com mensalidades a partir de R$ 109,90. Esse é o mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 109,90 por mês, você tem a chance de aprender uma nova profissão e ganhar muito mais cascada. E o importante, todos os 28 cursos possuem nota máxima no MEC. Então, entre essa Unifaveli, ela tem café no mundo mesmo, viu gente? Ó, quer mais? A Unifaveli, ela ainda tem mais de mil cursos de pós-graduação. Mil! Com mensalidade a partir de R$ 89,90. O curso é, mil cursos é curso que não acaba mais, é mais de mil cursos. Você ainda pode estudar de casa, através do ensino à distância. Pra conhecer todos os cursos superiores e pós-graduação oferecidos pela Unifaveli, você pode ligar para 0800-590-1110. Ou pelo site, grupounifaveni.com.br. E comece aí, mudar de vida já, não é isso? E pra terminar, eu queria que você aproveitasse a sua promoção da Unifaveli. É só ler o QR Code que tá aqui aparecendo na tela pra concorrer a mais de 5 mil bolsas de estudos. Além de desconto, a gente tem 25% e 40%. Fala, não estuda quem não quer, né? Grupo Faveni, o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Grupo Faveni, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.